Parker? Foi um gamba. Você não quer entrar? Não, eu dispenso. Muito bem. Melhor dormir de janela aberta, né? Estamos chorando tão mal assim? Ela tem razão. Mãe! Oi, filha! O que aconteceu? Eu tenho uma novidade. Adivinha. O que é? Tá, espera. O que é? Espera. Notou alguma coisa diferente? Não. Sim. Ai, que ilícita! Isso é maravilhoso. Eu vou ligar pra sua avó agora mesmo. Cadê o papai? Ah, lá nos fundos, como sempre. Papai? Pai? Pai, o que tá fazendo? Eu tô fazendo uma massagem nele. Tô seguindo as instruções. Você vai ser vovô. Ir bem fundo no músculo, sabe? Pai. Pai. Eu e o Michael vamos ter um bebê. Eu tô grávida. É mesmo? É. Você vai ter um bebê? Ah, 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 ah Ah, ah, ah